Bom dia pessoal, hoje nós estamos aqui na rodoviária de Pedreira, juntamente com a nossa engenheira, nosso diretor e o nosso secretário de infraestrutura, já olhando toda a estrutura da rodoviária, porque breve nós vamos fazer uma grande reforma, mas hoje nós já vamos começar a mudar aqui, vamos asfaltar e dar uma melhor qualidade aqui para os nossos passageiros, para os nossos viajantes, que todo dia vêm e voltam aqui à nossa cidade, tá bom? E isso é só o começo, porque nós viemos foi para resolver. Legenda Adriana Zanotto